É a altura dos partidos se juntarem agora. É a altura dos partidos falarem numa única voz. O MDM, a RENAM, trouxe valores incríveis. O presidente Afonso Matás Marceta de La Cama, o grande general de 5 estrelas, nunca se posicionou daquela maneira. Sempre teve uma costura de estar com o povo, defender o povo, estar onde o povo está. Não foram estes valores que o presidente de La Cama defendeu. Portanto, agora, de fato, está-se a trair o próprio presidente de La Cama. Mas já se dizia isto, a gente está a ver agora. Da mesma maneira que Afonso Matás está a trair os ideais de Eduardo Mondián. Eduardo Mondián largou tudo na sua vida para se lidar com o povo, para ele dedicar a sua própria vida a dar ao povo. Não é o que está a acontecer agora, é o que estão a matar o povo. Afonso Matás está a matar o povo, está a destruir o povo, está a formar milícias, está a formar jovens para desestabilizar o povo, para atacar o povo, está a formar marginais para atacarem o povo. Isto é uma traição completa com os ideais de Eduardo Mondián. Traição com os ideais de Samora Machel. O MDM, MDM, eu fui ao MDM na altura convidado pelo falecido presidente, Debs Simão. O homem, o único, o primeiro homem que quebrou a bipolarização, Fralimo Renan, na altura, na beira. Foi o primeiro homem. Um património histórico, um património político deste país. Sempre se posicionou com o povo. Sempre foi o homem do povo. O homem que nos ensinou a fazer as campanhas porta a porta durante 15 dias. Porque esse não tinha problemas de estar com o povo, gostava de estar com o povo, comer com o povo, andar com o povo e sofrer com o povo. Está na altura esta do MDM, não pode ter essa posição de imparcialidade. Ou é do povo ou é da Fralimo. Ou é do povo ou é do sistema. Ou é do povo ou é dos sequestradores. Ou é do povo ou é da burla. Ou é do povo ou é da fraude. Chegou a altura do próprio MDM também se definir e juntar-se ao povo. Juntar-se aos manifestantes. Defender os manifestantes. Visitar os presos. Visitar os tanferidos. Visitar os tanferidos. Visitar aqueles que morreram. As próprias famílias. Dar assistência. É isto que um partido político tem que fazer. É isto que se espera destes partidos ter assento parlamentar. Se tem assento no parlamento, o povo é que está a sustentar os salários, os privilégios, os subsídios. É o povo que paga. Então estejam com o povo. É a altura esta. Dos partidos se juntarem numa única voz. Definitivamente estarem do lado do povo. Queria pedir aos membros destes partidos todos. Juntem-se aos manifestantes. Juntem-se a esta luta. Estejam também com os vossos equipamentos. Vossos partamentos. Estejam com o povo. Se manifestem com o povo. Defendam o povo. Visitem os feridos. Visitem as famílias dos que perderam os seus pais. Os seus filhos. As suas esposas. Visitem. Ajudem. Façam isso. Isso é que é o papel de um partido. Quero convidar a todos. Todo o país. Todo o país. Que estas formações políticas, obras, se juntassem a este movimento. Porque este é o movimento nacional do povo. Não é do venanço. Não é do poderes. Não é do poderes. Parabéns.